Leiloeiro alguma coisa, não responda agora, já é hora do quadro, entrevista com o especialista. Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma dúvida. Ai meu Deus. Te chamam de Tatá ou Dona Tatá? Dona Tatá. E qual é o seu nome? Roberto Tarantino. Te chamam de Dona Tatá ou Dona Roberta? O senhor é? Leiloeiro. Leiloeiro. Leiloeiro público, oficial. Qual é a diferença do Leiloeiro Público, oficial, para o leiloeiro fake, extra-oficial? Nós somos registrados na junta comercial, no caso do Ju Sérgio, do Rio de Janeiro. Juiz Sérgio? Ju Sérgio. Eu sou obrigada a saber os nomes dos seus amigos? O que é isso, doutor? Você tem que fazer uma entrevista com o leiloeiro? Pelo amor de Deus, eu não sei o nome de um amigo meu, porra. Não tem o nome do meu marido que eu chamo de inquilino, eu vou chamar o nome do teu amigo Juiz Sérgio? Ju Sérgio. Ah tá. Junta comercial do Rio de Janeiro. Eu achei que fosse um nome no Insexo, tipo Sol, Dominique. Juiz Sérgio. O leilão é o quê? Tipo um passo-repassa para idoso milionário? O leilão atende a toda camada de população, dependendo do que se leilou. Toda camada não, porque você começa às vezes com 10 reais e termina em 10 milhões. Que camada da população é essa que não são os amigos do Luciano Huck? O leilão tem dois atores distintos. O organizador, quem é o organizador? O que organiza? É, tô entendendo o leilão um pouco. Mas eu sou um leilão fresco, eu tô no mercado de arte há muito tempo, desde a década de 80. Acompanhando aí. Mais velho que você. Isso com certeza da senhor. Década. Isso aí, vocês têm quantos anos, 69 mesmo? 69. Faz hoje. Não dá não. Faz hoje. Não dá não. Faz hoje, gostosa. A pistola tá desarmada. Aliás, o senhor já liberou o pregão? O pregão, às vezes, eu libero. Eu também. Eu também libero às vezes. Às vezes. Eu chamo de quinta-feira, meio-dia, normal. Quinta-feira, meio-dia. Não, normalmente eu libero à noite. É, senhor mais romântico, né? Sim. O que precisa pra você liberar o pregão? Um vinhozinho? Dinheiro. 10 mil pelo teu pregão? Tá liberado. Que isso, doutor? Um pregão bonito desse? O senhor tá liberando muito fácil. Bom, eu liberei de graça, né? Então o que eu posso falar? Faz uma carona boa de sedustora, de sedutor, de leiloeiro. Olha! Sentiu, né? Agora, ressabiado. Oh, gostei. Sentiu, hein? Desafiador. Olha. Meigo. Ah... Cara de quem vai liberar o pregão por 10 mil. Pensativo. Gostei. E por que que usa aquele martelo se não vai pregar o quadro na hora? Como ninguém enxerga o que eu tô fazendo, eu uso uma caneta. Por que não bate com o pau? Pum. Já foi o tempo. Porque não faz barulho, né? Não bate com o que tinha feito lá, lá. Hoje o pau sabe o que que é? Borracha. Não, doutor, não. A gente vai trabalhar essa tua ereção. Pode pagar em 10 vezes? 10 milhões, pô? Posso pagar em 10 vezes? Não, nada disso. O leilão, a gente... Nada disso, não entendeu a pergunta. Vendeu? Não, não entendi. É, não entendeu, falou nada disso. Não entendeu a pergunta. Quase que agora ameaçou o negócio. Eu quero ver essa mesa pular, doutor. Uma vez eu fui ao leilão, após comer uma feijoada completa e passei mal, ao levantar a mão para sinalizar que iria ao banheiro, acabei arrematando um quadro de Romero Brito por 2 milhões. Você não me empresta 3 milhões? Não. Eu fui ao leilão pela primeira vez, mas sou meio distraída. Então, quando ele perguntou quem dá mais, eu levantei o meu braço. Não tenho dinheiro, sou apenas puta. O que faço agora? Já mandou real no invento? Vendido pra aquele cara babaca ali no meio, julgando a pessoa? Não, de jeito nenhum. Vendido pro filho da puta de sunga? Vendido pro mal vestido? Até porque... Vendido pro corno? Até porque, Tata. Hoje, se eu não me engano, não se faz mais leilão presencial no Rio de Janeiro. Quanto o senhor pediria num lance inicial pra esse sorrisão bonito? Teus dentes são próprios ou é implante? Não, eu peguei do... Ju Serja, um amigo meu, dentista, que nem existe, trabalha no leilão. Fiz uma obra no banheiro. O senhor pode avaliar pra mim a obra que eu deixei lá e ver quanto é que custa? Não, porque a gente não mexe com... Com merda, né? O senhor já tentou dar mais de três vezes do leilão? Quando não era leiloeiro, sim. O senhor era? Se você não tivesse um garanho, não era não, quando era mais novo? Não, que isso, em absoluto. Predador. Eu sou um ratinho, eu sou um ratinho. Quantas coisas vende mais ou menos num dia de leilão? O vinil voltou com muita força. O Vini também, sabia? Cantou. O Vini? Meu namorado tem um lance mínimo. O que devo fazer? Teu namorado? Eu te diria o seguinte, já foi a época que eu pensava que prótese resolvia isso. Nem prótese. Um amigo meu comprou pela internet. Vamos pôr em teu amigo aqui na Globo. Não entra nessa internet. Não, ele que não consegue entrar nessa. Um dispositivo... Um dispositivo... Não, entra pouco, né? Um dispositivo pra aumentar o pênis. Levou 30 dias pra chegar. Uma lupa. Mandaram uma lupa pra ele. Isso aí não tem jeito. O cara, quando nasceu com um mini churros... Era churros de quê? Doce de leite. Provou os churros, hein? Provou os churros, hein? Família conservadora. Provou os churros. Uma vez ele chegou em casa reclamando com a mãe... É, eu tô lendo agora, né? Direto, vai. Não, 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 não. Isso é sério. Reclamando com a mãe que... Eu tinha... Que o... Você tinha que contar no português, o maluco e o papagaio. O meu lulu era igual um amendoinzinho. Aí a mãe perguntou. Pequenininho? Não, salgadinho. Ele falou. Você sabe que depois desse programa vão chamar o leilão do leão do seu salgadinho, né? Quanto maior a oferta, mais satisfeito o senhor fica? Sem dúvida. Agora tava falando de sexo. Todo o resto era sobre o leilão. Não, porra. E agora era o único que era. Você que falou agora. Era o único. O cara tá ofertando muito, eu tô gostando. Se eu colocar um lance na sua mão, sai um negócio? Sai. Depois de tantos anos batendo, o senhor não for com o calo nas mãos? Ah, sim. Sem dúvida. Aí troca de mão, né? É. Não, senhor. O senhor sempre levando pra um lado. Poxa vida, eu sou mãe. Poxa, senhor. Falar nisso, como é que tá a sua? É filha ou filho? Eu não pesquisei até hoje. Não me interessei. Não troca a fralda, não? A gente tem... Eu tenho um sistema, eu tenho um aplicativo que troca a fralda dela. Ah, é? Lógico, né? Eu imagino, né? Eu sou mulher moderna. Que beleza. É, filha nasce, babá cria, e eu depois eu pago as dívidas dela. Pego na cadeia, pago fiança, normal. Mãe normal, artista. Mãe artista, que fumou maconha enquanto os outros cuidam. Pelo amor de Deus. Fumo o quê? Ah! Falou vários crimes, não pode falar maconha. Já fumei bastante. Cada charrão desse tamanho, assim, ó. Salgadinho maconheiro, salgadinho macon... E o senhor bate com a esquerda ou com a direita? Com as duas. Atualmente bato com uma só. Esquisito, hein, doutor? Já bateu o pau na mesa e o martelo na cara? Desculpa, senhor. Essa não era pra você. Desculpa, senhor. Desculpa, a gente achou que viesse o John Kleber, que mudou em cima da hora. Desculpa. Vocês fazem aqueles negócios... Como é que é? Estou no leilão aqui. Tá? Como é que você faz? Você faz aquele negócio? É, vem cá, vai dar... Fazem? Faz. Vamos fazer? Não. O que você quer botar pra leilão? O multishow. Não, não dá. É barato. Bota o óculos. Óculos, vamos ler lá o teu óculos. Peraí. Passa pra cá. Não, o teu, não o teu. Óculos, olha só. Senhores. Peraí, paraí. Não é o meu original. Vamos botar o... Ele foi levar o óculos, ele pôs os óculos na mesa e foi procurar o óculos dele pra ler. Peraí, deixa eu ver aqui. Sinistro. A senhora está casada há quantos anos? 46. Vou fazer em dezembro. Queria ver o estado dela. E uma das grandes sortes... Olha, tá, tá, eu já... Agora, na casa, tem gata. Uma gata. Catarina. Muito bonitinha. Vou leiloar ela. Qual o seu signo? Libra, signo da fortuna. Estou procurando o filho da puta que ficou com a minha. Acho que fui eu. Você sabia que... No Rio de Janeiro, tem em torno de 300 leiloeiras. São Paulo, 1.200. E para... Não sabia, não. O processo na Juscer... É, também... Não, não. Eu gosto. Eu não me pescuso quando os leiloeiros têm no lugar. Nós estamos falando de lei, não. Especificamente, eu não sabia. Nós estamos falando de lei, não. Sim, sim, claro. Mas, na... O processo na Juscerja, você tem que apresentar uma série de documentos e tal. Não pode dar beice em ninguém. Beice é da minha época. Você sabe o que é da beice? Sim, eu tive filha agora. Não sei se você percebeu. Foi através da beice. Um filme com leões leiloeiros seria um leiléão? Então, martela, martela, martelo, martelão. Levanta a mãozinha na palma da mão. É o bonde do... Leilão. É! Mas, afinal, quem dá mais? Eu ou o senhor? Muito obrigada!